Tudo bem, PCL? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Londrina até aqui na temporada tem o seu quinto técnico com a sua chegada. Até agora, se não me falha a memória, foram 21 jogos e o Londrina perdeu 11, ele disse 21, ganhou 5 e empatou 5. Eu acho que se você está aceitando esse convite, você acredita no potencial para chegar ao objetivo final, coisa que o Claudinho falou agora. O porquê você acredita e o que você terá de fazer diferente que os outros não fizeram para que o Londrina se efetive ao longo da disputa da Série B? Boa tarde. Primeiro, um diagnóstico bem preciso, porque o momento da competição, você tem que ser preciso nas suas tomadas de decisão para que os resultados possam acontecer. Então, a gente vem, a gente vem dentro de um estudo grande, de um acompanhamento. Eu acompanho o Londrina há muito tempo, em função da minha proximidade com o Sérgio. De também ter algumas grandes passagens aqui, não só no clube, mas também por seleção brasileira, por competições. Uma passagem que eu acredito que tenha sido mais, até um desafio muito maior, que foi aqui em 2021. Aquela chegada aqui, o time na zona de rebaixamento, faltando três rodadas. E eu chegando em uma função para ajudar o Márcio Fernandes em a gente poder recuperar e manter o clube na Série B. Aquilo ali foi um desafio muito grande. E a gente conseguiu. E é dentro dessa confiança, dessa convicção, em conhecer também o elenco que foi montado. Acreditar naquilo que a gente conversou bastante. Ter acompanhado alguns jogos. Isso me dá uma confiança em que a gente possa ter uma retomada dentro da competição. A competição é muito equilibrada. Eu estava disputando ela pelo Ceará, numa outra função. E a gente também teve muita dificuldade no início. Então, eu venho com a convicção no trabalho que o grupo que tem aqui, é lógico que através da própria janela de julho, a gente vai poder também ter condição de reforçá-lo em alguns pontos específicos, para que a gente possa ter uma competição melhor, a retomada dentro da competição. Então, é um processo de reconstrução dentro de uma competição difícil. Mas que eu acredito que a gente possa reverter isso aí. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Seja bem-vindo. Obrigado. O que te levou, depois de um longo tempo afastado à beira do gramado, a retornar a ser treinador? E uma outra pergunta, se você me permite. O Londrina tem hoje a terceira defesa mais vazada da competição. Dessas derrotas citadas pelo Vampiro aqui, cinco delas com gols em um espaçamento de menos de 20 minutos, dos quais três partidas nos 20 primeiros minutos. Como corrigir isso? Perfeito. Vou começar pela tua última, tá? Esse diagnóstico, então, você vê que o futebol, você não precisa ser tão grande entendedor para você saber o que você vai precisar primeiro trabalhar. Eu acho que o sistema defensivo é uma prioridade. E dentro do sistema defensivo, dentro dos processos metodológicos que a gente vai ter, os fundamentos dele é o que a gente vai poder trabalhar no dia a dia. Então, assim, os aspectos do jogo, principalmente aqueles treinamentos de aquisição, que eles possam refletir, que eles venham ter a assimilação o mais rápido possível, a gente ter propensões, que são os hábitos, repetições, que a gente possa corrigi-lo dentro dos jogos. Então, a gente vai trabalhar, vamos ver várias situações, os jogadores que estão, quais são os equilíbrios que a gente precisa ter dentro dos aspectos técnicos, táticos, físicos, os emocionais, para a gente ter uma equipe equilibrada. Tanto do aspecto defensivo, das linhas de quatro, os volantes, enfim. Eu considero o aspecto defensivo, é toda vez que você não tem essa bola, as organizações, aquilo que você vai dificultar o teu adversário a chegar na tua área. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Quanto a voltar à beira do campo, realmente, eu fiquei numa área de gestão, eu trabalhei na Ásia, na Europa, e na Europa ela me fez repensar, principalmente essa área de gestão técnica, uma área onde você, eu já tendo passagem por várias funções de comissão técnica, está fazendo uma gestão, criando processos de facilidade para o treinador, uma blindagem melhor para o treinador. Mas aqui no Brasil, ela ainda precisa caminhar um pouco mais. E o meu momento, eu estava desempregado, estava sem trabalhar, havia acabado de sair, e foi uma das condições, até quando eu assumi no Vasco da Gama em 2018 como coordenador, era que em nenhum momento, em queda de treinadores, eu iria para a beira do campo, como interino. E eu pude levar isso aí até o último clube, que foi o Ceará. Então, a minha tranquilidade em voltar para a beira do campo, é estar no Londrina, conhecer todas as pessoas que aqui estão, o elenco, a facilidade que eu vou ter, e essa troca do dia a dia. É um grande desafio? É. Mas a vida é feita de desafio. Então, assim, a minha família foi fundamental nesse processo, conversa com a minha esposa e com as minhas filhas, para que a gente pudesse retornar. E eu estou feliz, cara, estou feliz, estou motivado, para que a gente possa fazer uma grande construção de um novo ciclo. Pensei, boa tarde, seja bem-vindo, boa sorte, no novo trabalho. Obrigado. Diante dessa ideia de retomar esse trabalho à beira do campo, e você disse que muito pelo Londrina também, porque você conhece as pessoas. Você parou para pensar também que o Londrina, nos últimos tempos, infelizmente, tem trocado de treinador há muito tempo. Isso te assustou? Isso foi uma coisa que você parou para pensar, para analisar também essa situação e esse histórico recente aí na Lúcia? Pô, Lúcia, isso não é exclusividade do Londrina, né? Eu acho que isso vem de um processo... No Brasil está assim, né? Você viu ontem, se não me engano, o Argel caiu, né? Então, o futebol está assim. Então, toda vez que você toma uma decisão, você tem que saber que está sujeito a tudo, entendeu? Não é porque o PC, é porque está chegando... Não, é o processo natural daquilo que as pessoas possam... O que eu venho e na função que eu estava é as pessoas poderem acompanhar o trabalho, saber tudo que está sendo desenvolvido e se a continuidade pode te trazer resultado ou não. Então, isso, a vivência do futebol e a experiência, ela te possibilita a ter uma visão mais visionária visionária, pô, eu estou conseguindo com um treinador, eu não consigo, não estou conseguindo resultado, mas o trabalho eu sei que ele vai me levar a situações melhores ou não. Aí eu interrompo, né? Não só em função do trabalho, em função do dia a dia, em função do teu relacionamento, em função do teu ambiente, da tua gestão de grupo. O futebol, o treinador de futebol, ele hoje, ele tem que estar bem preparado, ele tem que estar mais preparado do que todo mundo. Porque o futebol é um processo educacional, e infelizmente, dentro do Brasil, a nossa educação está falida. Então, o treinador, além dele passar e ele desenvolver as habilidades individuais, potencializar as técnicas individuais, ele tem que educar o jogador. E isso está muito ruim. A parte de indisciplina do jogador, ele está tendo, infelizmente, hoje, uma força muito maior do que os treinadores, porque eles sabem, se eles se juntarem a uma situação a que não venha beneficiá-los, eles podem interromper um trabalho. E isso a gente tem que inverter. Mas só inverte como? Com trabalho, com conscientização, com conhecimento e aplicação. Tudo bem, professor, boa tarde. Eu falo agora, Rafa. Por tudo que você tem estudado do Londrina nas últimas horas, nos últimos dias, qual o diagnóstico que você faz desse elenco, que tem sofrido muitas críticas, principalmente pelos resultados negativos, e que é um elenco que foi montado, com as palavras do próprio gestor, pensando em um acesso, pensando em uma qualificação de elenco, pensando nesse acesso. Qual o diagnóstico que você faz desse elenco? Olha, eu fiz uma pergunta para eles agora na apresentação, e ela é até interessante. Eu perguntei assim, quantos atletas já tiveram acesso para a Série A? E até é legal para vocês. São vários aqui. Vários atletas. Inclusive comigo. O Léo subiu comigo em 2012 com Vitória. Então eles sabem, eu falei para eles, vocês sabem qual é a dificuldade para a gente conseguir isso. 2009 foi o meu primeiro acesso. A primeira vez que eu trabalhei na Série B foi em 2009, no Ceará. E eu, se eu não me engano, na terceira ou na quarta rodada, eu estava na lanterna da competição. Mas eu tinha convicção que o grupo que eu estava assumindo, ele tinha condição de me dar resultados melhores. E a gente apostou no trabalho, e eu tive a confiança de quem estava gerindo, de que aquilo ali ia dar certo. E a gente acabou de dar certo. Inclusive virou matéria agora, há pouco tempo, quando o Ceará estava na lanterna. Virou matéria isso lá no Estado. Então, assim, a convicção e o conhecimento da série, ela é muito importante para você que obtenha resultado. Mas hoje eu falar em acesso com você aqui é o tópico. A gente vai estar falando de uma possibilidade que a gente está muito mais perto de trás do que da frente. Mas a sequência mostra que se a gente tiver resultados positivos, uma assimilação rápida daquilo que a gente quer, a gente pode estar, daqui a pouco, brigando no bolo da frente. Vai depender de quê? De uma forma em que a gente possa transmitir, tirar o melhor deles, potencializar, identificar o mais rápido possível as dificuldades, a característica da competição para a gente poder fazer. E isso a gente vai estar aqui 24 horas trabalhando para que a gente possa ser o mais cirúrgico possível. PC, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Dentro dessa linha que você acabou de pontuar, nesse momento, você não participou, evidentemente, da montagem da equipe, você não opinou, você está pegando uma equipe que precisa reagir no campeonato. Você tem quatro dias para treinar aqui para pegar um bom time, que tem chance de brigar hoje para subir, que é a equipe do esporte. O que fazer de imediato para dar um choque nessa equipe, para dar uma reação já imediata? Eu acho que a primeira é a confiança. O resgate da confiança do dia a dia. E a gente já teve um primeiro contato, a gente conversar, vai ser importante a conversa, mas não só a conversa, como o trabalho. O esporte é, sem dúvida, um dos favoritos à conquista da competição. O Anderson participou diretamente da remontagem, da reestruturação da equipe, que o ano passado bateu na trave. Ele veio também como um forte candidato e ele não conseguiu, ele trocou, e o Anderson é um cara de experiência. Eu fiz agora pelo Ceará três partidas contra o esporte que foram muito difíceis, pela Copa do Nordeste, muito difícil. E a gente já sabe o que a gente vai enfrentar. Então a gente tem que se preparar muito bem, no aspecto físico, no técnico, tudo que a gente vai estar fazendo para estar preparado para o domingo. E é o que a gente vai fazer, pegar um grande adversário, mas nada melhor, dentro da nossa casa, dentro dos nossos redutos, na frente da nossa família, fazer uma grande exibição para uma retomada dentro da competição. Boa tarde, PC. Com o Henrique tão experiente que está se colocando no time do Londrina, o que está faltando para o Londrina em base do trabalho? Acho que é uma sequência, boas atuações, convicção, palavras fundamentais, aquilo que a gente sabe que o que te traz sentimentos bons, o que te traz sentimento de coragem para você realizar, é saber que vai errar? Vai errar, cara. A nossa vida é muito mais fracasso do que sucesso. Eu acho que a resiliência, ela faz parte daquilo que a gente conquista, entendeu? Quando você é resiliente, que você errou, 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 mas você vai persistir e vai tentar melhorar para melhorar, para fazer melhor, para ter performances melhores. E é dentro disso que a gente vai fazer. A gente vai ser resiliente, a gente vai ser constante, a gente vai criar o hábito para que as coisas boas possam voltar a acontecer e as vitórias retornarem. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. De 2018 para cá, eu vou explorar um pouco o Paulo e o professor, para poder nos ajudar aqui. O que mudou, na sua opinião, no futebol e na Série B, que é o nosso campeonato que a gente tem vivenciado, o que mudou dentro e fora de campo na sua opinião? O futebol mudou muito. Inclusive, minha passagem em Portugal em 2016, 2017, eu cheguei no Brasil e eu falei que a gente, dentro do nosso processo de formação, a gente teria que mudar muito. E eu fui muito contestado. E hoje a gente está vendo o nosso mercado, o que a gente tinha de mercado de profissionais, invadido. Não tem nenhum problema quanto a isso, pelos estrangeiros. eu acho que isso aí foi até uma forma de se acordar, para que a gente pudesse melhorar dentro do nosso sistema de formação. Eu trabalho na CBF como instrutor dos cursos desde 2017. E todos esses profissionais, não vou ficar citando o nome, todos os profissionais que hoje estão brasileiros, tanto na Série A quanto na Série B, eu participei, se não de todos, mas de alguns, em alguns módulos da licença A e da licença PRO. E a gente vem trabalhando bastante sobre essa construção e a organização metodológica do nosso futebol. Qual é a nossa característica principal? O resgate do nosso DNA, o que a gente precisa resgatar do nosso DNA para que a gente possa ter retomado. E quando a gente fala de retomada, não só de profissionais, mas também da hegemonia do futebol mundial. Não sei se vocês sabem, mas isso é estudo. O Brasil está perdendo até a hegemonia de vender jogadores para a Europa. A gente está conseguindo perder para a África em processo de formação. Então, a gente tem que começar, tinha que começar a ver de onde a gente tinha que ter essa retomada. E a gente está fazendo. 20 dias, no máximo um mês atrás, a CBF me convidou para receber, isso tem lá no meu Instagram, profissionais da FIFA, da UEFA e da Comebol para que a gente falasse sobre o processo metodológico que está sendo feito dentro da CBF Academy. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio de poder falar sobre as metodologias mundiais, aquilo que a gente está fazendo e o processo de recuperação, que ele não se dá de cima para baixo, ele se dá de baixo para cima. O que é o quê? É formar os jovens de uma maneira melhor. Quando eu falo jovens, são jovens treinadores para que a gente tenha um processo, como eu falei de processo educacional e um processo metodológico, em que a gente ensine, a gente refine o nosso talento já desde garoto e não de uma forma empírica, e sim com uma maneira com processos metodológicos respeitados por princípios do jogo. Então, isso tudo está sendo feito, isso tudo está sendo montado, é de uma forma lenta, é um processo a longo prazo e a gente vai ter essa retomada. Entendeu, Rafa? A gente vai estar dentro de uma reformulação geral, o futebol mudou nas suas organizações, as fases do jogo, a intensidade do jogo, as ideias do jogo. Antes se falava em sistemas, a gente falava ah, vou jogar em números, 4-4-2, 3-5-2, enfim, hoje você se fala em ideias de jogo, quais são as suas ideias de jogo, porque as variações dos desenhos das figuras do jogo, eles se alternam dentro dos momentos dos jogos, os ofensivos e os defensivos. Percebendo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Vou embalar duas perguntas, se você permite, uma, você falou agora na questão de voltar a ser treinador, passa na sua cabeça como é que vai ser a sensação de estar à beira do gramado, que é diferente do que você vinha fazendo. É. Só para completar com a outra pergunta, só rapidinho, desculpa, e também você falou muito em reconstrução, quais são os tijolos aí de base que você quer trabalhar para essa reconstrução? Então, é claro, a gente vai estar voltando à beira do campo, já uma situação completamente diferente daquilo que a gente estava voltando, mas o dentro do campo eu nunca saí de dentro do campo. Até dentro, vocês que cobrem aqui, vocês vinham com os profissionais que estavam aqui com o Márcio, depois com o Vinícius, depois com o próprio Adilson, eu dentro do campo junto com eles podendo ajudar de uma maneira lógica que não tivesse uma interferência e que a figura do treinador era a figura máxima do campo. Agora, quanto à beira do campo, aí sim, com todos esses embasamentos, hoje com todos os departamentos, com todas as informações podendo ser passadas para que a gente possa ter a melhor coerência possível nas nossas ações. Vai ser sempre uma situação nova, mas o que eu estou dizendo, o que me move é a paixão do futebol, aquela paixão que me trouxe a ter a minha vida até hoje no futebol, a ter construído a minha vida familiar, ter podido dar a formação para minhas filhas dentro do que o futebol me proporcionou. Sobre os tijolos, a gente, aqui, é o de trás para frente, como a gente já falou dos diagnósticos dentro do clube, a gente precisa estar organizado ofensivamente, mas para isso a gente tem que ter uma organização mais estruturada defensivamente. A gente vai ter uma estrutura defensiva forte para que a gente possibilite, em todas as etapas de construção, de criação, de conclusão, um equilíbrio, tanto nas ações ofensivas quanto defensivas. bem-vindo, o canal do Silvestre, torcedor, a gente tem esse contato diário, você acostumou com a referência com a Dilson ainda. Claro. Principalmente aquela de jogo a jogo, uma estratégia para cá, uma estratégia para o jogo fora, e a gente não viu isso, os técnicos que passaram por aqui. No jargão, o seu estilo é mais ou menos, você participou de metade da campanha do Adilson, daquele estilo de jogo a jogo também vamos, e se hoje a jornada tivesse aberta, você poderia reforçar para quais setores? Pô, essa você também está. Deixa eu te falar. Claro, eu acho que o processo, o planejamento do ano passado em função de 2021, eu acho que a gente elaborou ele de uma maneira bem clara, sabe? Com todas as dificuldades que a gente tinha, a gente conseguiu o planejamento de 2022, ele começou em dezembro de 2021. Logo quando ele terminou, ele terminou, eu fui para a minha casa, a gente conversou, eu conversei com o Sérgio, ele pediu que fizesse um planejamento, a gente começou, a gente começou a trabalhar, o Vinícius Eutropo foi muito importante no primeiro passo, na construção, teve uma palavra que foi fundamental no processo do ano passado, que foi a manutenção praticamente de 80% do grupo que havia terminado. Então, a gente foi pontual em algumas contratações e aí a gente deu a sequência. Infelizmente, teve a interrupção pela Copa do Brasil e aí a chegada do Adilso também, o Adilso retomando uma nova função, retomando depois de um certo tempo. Ele volta e aí ele pega uma equipe onde ele pôde colocar as suas ideias, mas num planejamento e num processo que já estava montado. Isso é que é fundamental. Às vezes, você e o treinador chegam e ele tem que construir os processos. É diferente. Então, os processos haviam sido montados e é lógico, a inteligência com a sua capacidade conseguiu com que fizesse uma campanha tranquila dentro da competição. e é isso que a gente espera agora, antecipar. As pessoas que estão aqui e foi muito em cima disso que eu respondi, os processos elas já conhecem, a gente só vai retomá-los para o dia a dia. É um grupo qualificado, um grupo que tem experiência de série B e de acesso, mas que a gente precisa, o passo a passo, a gente ter essa retomada. E a retomada passa por isso aí. Jogo a jogo, estratégia a estratégia, cada jogo tem uma característica diferente e a gente vai trabalhar dessa forma. Quanto a falar agora, quando eu falo de janela é porque primeiro a gente tem que identificar quais são as necessidades e as ofertas do mercado para que a gente também não venha inchar e nem onerar em nenhum sentido o que o Londrina construiu. E aí a próxima. Obrigado.